Salve família Prat Start! Estamos de volta com... Crash! Crash Mind Over Mutant! Vamos lá que é a nossa irmã Quer dizer... Você é o Crash Albino então é a sua irmã também Está em perigo Tem que salvar a Coco É, a pobre Coco Quê? Guardar o Titan Porque aqui ele não ia conseguir pular evidentemente Espera aí... Para onde a gente vai? Reto, eu acho Aqui a gente vai voltar para a aldeia Minha irmã, a nossa irmã, Coco Estou... Está... Tendo uma crise Futs! Que péssimo pulo, não? Agora a câmera está focada no Crash Albino Será que é para cá? Eu acho que é Se não me falha a memória Hum... Eu acho que a gente segue rápido... Quero... Segue rápido... Nossa Senhora Está feia a coisa viu Vamos ver... Se é isso mesmo Gente, vamos aí... Deixando uma forcinha aí para nós Assim... A gente pede com todo carinho do mundo Já Vamos seguir a corredeira Desce a corredeira Muito bonita essa parte gráfica aqui Pronto Agora esse aqui é o rio Que passa a beira da nossa casa Olha como a gente é chique A gente pode tomar banho de cascata Toda a gente quiser Nossa... Água pura e cristalina É... Me lembro muito quando eu morava em São Paulo Tietê, Pinheiros Era uma beleza Igual aqui Bom, espero que a partida a gente tem um... Opa... Está carregando A gente tem a fonte do... Olha aí, ó É... Onde ele ainda é limpo É... Pelo menos a nascente, né? Uma das experiências legais de se fazer aqui É conhecer e levar uns galões de água Que você consegue Retirar a água direto da nascente É muito interessante Gostoso também Muito saudável Uma água muito pura Nossa... Como que está? Tem coisa em tudo Ahem... Ahem... Vamos lá... Ué... Pra cá, né? Nossa, deu um sapo É... Barato Não é ali não, né? Ali é a nossa É mais pra frente um pouquinho Deixa eu pegar essas pedrinhas É... A pobre Coco está tendo uma crise Induzida por essa máquina Maléfica do doutor É... É o Jim junto com o doutor... Como é o nome dele? Cortex Neocortex Pronto Largo o cilar Cadê a Coco? Não tava por aqui? Ah... Não tava ali? É... Tive a ligeira e nítida impressão Tá pra cá então Ou a gente passa naquela... Naquela ponte? Eu não sei O mapa mostra alguma coisa? Vamos ver A parte de missões A missão é de fato salvar Coco Ó... Ó... Só que tem um detalhe O detalhe é que ela tá mais à direita Então a gente tem que ir pra direita Acho que a gente tem que passar a ponta ali, né? Ah... Eu acho que sim Uou! Uou! Foi mal, hein? Nossa! Pior que você acerta uma pancada violentamente ofensiva no seu companheiro Não, acho que não é que não É ali sim A gente joga basquete pra pouco, lembra? Ah, é verdade Agora lembrei Olha Olha o que fizeram com a nossa culpa, minha gente Oh! Não toque meu gizmo! É fantástico! Crunch, volta! Olha a situação A Coco tá doida das ideias Tem que devolver as bolas, né? Eu não sei Só apertar o X Só apertar o X Você sabe que se você atingir um ataque bem certo Você pode acertar os projetos Ah... Ah... É... São... É verdade A gente já conseguiu passar A primeira, mas a gente... Infelizmente, vai ter que quebrar o brinquedinho da Coco A Coco tá tendo uma verdadeira bad trip Só que vai lá Coco Só que, ó... Ela tá inteira, ó Tá Como que a gente ataca? Ah, a gente tem que atacar ela É... Não basta só destruir os brinquedos Isso aqui é só pra ela descer Ah... Nossa... Ataques ofensivamente violentos... Olha aí, ó... Seu maníaco Seu maníaco... Seu maníaco... Desce Coco Desce daí, Poo. Eu te acertei. Você trata sua irmãzinha assim? Assim. O que a gente tem que fazer? Ah, tem que congelar a água. Obrigado por me lembrar. Vai. Por que você está fazendo isso? Eu preciso te salvar, irmãzinha. Você me congelou? Pera, você me congelou. Tô pensando que você tá doida. Aí, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Sim, grande choca! Veja isso! Sim, sou eu, Embryo! Meu nome parece como fetus. Sem dúvida que todos me lembram como o criador do Evolve-O-Ray. Foi ele? Eu pensei que o Cortex fez isso. Claro que foi eu. Eu invento o Evolve-O-Ray e as técnicas mutagens ainda usadas por aquele trechoso Cortex hoje. Eu estava no primeiro jogo! Eita! Eu estava no primeiro jogo! Com isso, eu posso criar os mais poderosos mutantes ever! E eles estão totalmente sob meu controle. Veja. Totalmente legal, Nespá! Veja isso! Cortex, o que é o significado disso? Me liberta imediatamente! Eu costumava fazer essa operação! E é hora de fazer isso novamente! Sim, vá para o Dr. Cortex! Eu, o tigre! O papel, o papel, o papel, o papel, o papel, não pode parar de parar! Não faz sentido! Eu vou destruir você por isso, Cortex! A sua vida é perfeita! Oh, meu! Você fala sobre um cara de dois-dimensional. maluco? Sim! Eu escrevi essa linha antes! Olha, não é nada pessoal! Eu simplesmente preciso de uma fonte de maluco para fuelar a Envy! E você é isso! Embryo, eu preciso de manter o tempo muito ocupado! Use nosso... secretos planos! Tão secreto que ainda não foi inventado! Ou até mesmo! Não é o secreto que ainda não foi inventado! Mas, pera, Cortex! Como vamos pegar esses dispositivos em hadas mutantes? Ah, isso é a parte fácil! Nós lhe daremos! Ahahahahahah! Oh, meu sono! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Exatamente! Valeu, galera! Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo de Crash Mind Over Mutants. É isso aí, pessoal. Tchau! Tchau!